Seja muito bem-vindo ao canal, aqui eu mostro o meu dia a dia com 208 Stile. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é a central multimídia do carro. Não vou mostrar Android Auto e nem Apple CarPlay, tem vídeos no canal separadamente sobre isso. Se você tem um celular Android, assista ao vídeo sobre Android Auto. E se você tem um telefone da Apple, assista ao vídeo sobre Apple CarPlay. Mas se você quer saber só as funções do rádio, da central, o que é configurações, o que tem aqui na telinha inicial, esse vídeo serve tanto para quem tem Android Auto, quanto para quem tem Apple CarPlay. Então a gente poupa o tempo aí de quem tem só Android, de quem tem só Apple, mas vamos lá. O que a gente tem aqui na telinha inicial do veículo? Todos os atalhos principais para a gente acessar tudo o que tem de mais importante no veículo. A gente tem informações do lado esquerdo, direito e superior da tela. Do lado esquerdo, a gente vai ter para alterar o volume do áudio, para desligar a tela, para colocar no mudo, aquele atalho rápido. Ah, preciso atender uma ligação, coloco no mudo aqui, correndo e já está feito, bem rapidinho. Do lado direito, a gente tem alguns atalhos também muito importantes, o que a gente mais acessa no carro, que geralmente a gente está no trânsito, quer ouvir um rádio, quer usar o Android Auto ou Apple CarPlay, quer alterar a temperatura do veículo, é tudo aqui do lado direito. O 208 não tem botões físicos para ar-condicionado, então todo o ar-condicionado ele é ajustado aqui na central. Então você vai clicar aqui e vai alterar da forma como você quer. Na parte superior, você vai ter algumas outras informações muito importantes. O nível de bateria do seu telefone, qual é o sinal da rede, qual é a rádio que está sintonizada no momento, qual a temperatura que o seu ar está ajustado, azulzinho significa que está frio, vermelho é porque está quente, AC significa que o ar de fato está ligado no ar-condicionado. E aqui, logo ao lado, tem a potência do ar, se está no máximo, se está no mínimo. Mais ao lado, o direcionamento, se está no seu joelho, se está para a brisa, se está para os pés. Mas temos data do veículo, hora e temperatura interna do veículo. Eu vejo que algumas pessoas causam uma confusão, passam do lado de um termômetro na rua, né? E aí vem, sei lá, 31 graus. Quando olham para dentro do carro, está 20. Aí acham que está desajustado o termômetro da rua. Não é, galera. Esse termômetro aqui é só a temperatura interna. Então, sei lá, se você deixar o seu carro no sol e entrar no carro, você vai entrar aqui e vai estar, sei lá, 40 graus. Não significa que lá fora esteja 40 também. Tá bom? Aqui está marcando 19, mas é só dentro do veículo. Mas vamos lá. Então, do lado esquerdo, a gente tem o atalho rápido para volume. Coloco no mudo, tiro do mudo, aumento e diminuo o volume. Tem o botão físico no volante também. Assim como para alterar a estação do rádio, também tem botão físico no volante. Do lado direito, a gente vai clicar aqui na casinha. Já está na home, na tela inicial. Aqui a gente vem na rádio. Para alterar de rádio, na central, você clica aqui por diversas vezes. Ou segura e ele vai alterando também. Está vendo? Aperta e segura. Toda vez que ele sintonizar uma rádio, ele vai parar de buscar. Está vendo? Para você salvar uma rádio como favorito, o que você faz? Ele tem 12 frequências aqui, 12 números que você pode salvar. Como que eu faço? Seguro o número 3 e pronto. Está salvo. Está vendo? Então aqui eu tenho rádio número 1, número 2 e número 3. Se eu quiser buscar outra rádio que não esteja salvo, eu clico na setinha e vou buscando. Dá para fazer isso através do volante também. Aqui embaixo eu altero de AM para FM. E basicamente é isso. Para voltar para a tela inicial, clico na casinha de novo. Temos a função do telefone. Aqui no telefone vai ter agenda telefônica, todos os contatos, histórico de chamadas, alguns números que a gente tem salvos, de A a Z. E se a gente clica em mais, tem aqui ligue para um número, que a gente pode discar o número que a gente quer, igual uma telinha de telefone mesmo. Então sei lá, vamos botar o número aí do Bom Dia e Companhia. 4002-8922. Beleza. É o funk do Yudi que vai dar a Playstation 2. Aí você clica aqui, chama lá para o Yudi, tenta ganhar seu Playstation. Acho que o coitado já até aposentou, não vai ser dessa vez. A gente volta aqui, a gente pode acessar o correio de voz e coisas do gênero. Recentes, como a gente já sabe, é o histórico de chamadas, a gente pode ver todos aqui. Daí para a gente voltar para a tela inicial, então para voltar para a tela inicial, a gente clica na casinha e volta. Quiser voltar para o telefone, clica em telefone de volta. Quiser sair de telefone, clica na casinha e a gente volta para a tela inicial. Android Auto, outro vídeo. Apple CarPlay, outro vídeo também. Aqui embaixo fica se você tiver alguma mídia USB, ou seja, pen drive, iPod, coisas do gênero. Então vai ficar aqui qualquer tipo de mídia USB. Aqui ao lado, quando o seu telefone estiver conectado no Bluetooth, você vai vir aqui e vai configurar o Bluetooth do seu carro. Logo aqui ao lado, você pode gerir os dispositivos que estão conectados. Atualmente, eu estou com o Moto G8 Play. Esse triângulo aqui significa que o Android Auto está conectado. E logo ao lado, significa que o Bluetooth está conectado. Na lixeirinha, você exclui o aparelho. Logo acima, a gente vai ter a opção de adicionar um telefone, a gente pode buscar um novo telefone. E aqui a gente altera a nossa visibilidade. Deixa o nosso Bluetooth visível para que outros aparelhos possam conectar também. Para voltar para a tela inicial, novamente, a gente clica aqui. E volta. Ao lado de gerir dispositivos, a gente tem configuração. E a gente vai ter geral, exibição, telefone, áudio, relógio e veículo. A primeira configuração é geral. Aqui em geral, na primeira opção, tem idioma. Você pode alterar todos os idiomas. Tem diversas opções. Segunda opção, restaurar padrão. Onde você restaura o padrão de fábrica do veículo. Se eu clicar em confirmar aqui, tudo que eu já fiz de configuração na multimídia vai ser perdido. Em sobre, você vê a versão atual do seu software. Então, você vai ter aqui a versão atual da sua multimídia. Logo abaixo, tem a versão wireless, que você pode parear a internet do seu veículo para outros aparelhos celulares. Quem quiser usar o telefone no meu carro, usa a sua própria internet, está tudo certo. Mas aqui, supostamente, dá o nome da rede, Peugeot. Senha, você pode definir uma senha. Então, você vem aqui e troca a senha. Vou cancelar. Para voltar, a gente clica na setinha. A gente vai ter exibição. Em exibição, dá para alterar o brilho da tela. Esse brilho, ele só é ajustável quando o farol do carro está ligado. Então, durante o dia, não aparece função nenhuma aqui, para alterar o brilho da tela. Se eu acendo o farol, ele entende que é à noite e que talvez eu não queira uma luz tão forte no meu rosto. Então, aqui, a gente pode alterar no mais e no menos o brilho da tela. Está vendo? Posso alterar para mais aqui. Beleza? Vamos lá. E se eu desligo o farol, automaticamente o brilho vai para o máximo e pronto. Volto aqui. Ao lado de exibição, temos telefone, que é aquela telinha que a gente já conhece. Essa tela telefone, gente, ela aparece diversas vezes aqui. Vocês vão ver que em diversas funções ela vai acabar aparecendo. Mas é a mesma coisa. Então, nessa tela, é aquele mesmo esquema. Visibilidade. Você deixa a sua central visível para outros telefones parearem. Adicionar telefone é o contrário. O telefone que estiver visível vai aparecer aqui e você vai adicionar. Para isso, você tem que buscar antes. E lista de telefones. Mostra os telefones que já foram conectados ou que já estão conectados no momento. Voltando na setinha, a gente vai ter a opção de áudio, que é uma das mais legais. Então, a gente tem o balanço. Dá para alterar aqui. Está vendo? Para onde eu quero direcionar o áudio. Quero para o motorista. Quero para o passageiro ao lado. Quero para os passageiros de trás. Quero só para o passageiro da direita. Quero para o da esquerda. Quero para o que for. E aqui eu sempre deixo no meio. Zero a zero para todo mundo. E aí fica aquele áudio mais equilibrado. Centro. Além de poder alterar aqui, tem as opções rápidas. Frente, centro e trás. Então, eu sempre deixo no centro. Aqui tem equalizador. A configuração que eu gosto de deixar é essa. Tá bom? Logo abaixo do equalizador, a gente tem o volume. Aqui a gente altera os volumes da mídia. A gente pode vir aqui e alterar. O volume da ligação telefônica. A gente pode vir aqui e alterar também. E a gente pode ligar também o volume do toque. Quando alguém te ligar, qual o volume que esse toque vai chamar. Abaixo a gente tem o volume das notificações. Que aí quando alguém te mandar mensagem no WhatsApp, mandar qualquer tipo de mensagem, vai ser notificado. Ou qualquer notificação de aplicativo, a gente altera aqui o volume da notificação. Volume versus velocidade. É o volume associado à velocidade do veículo. Então ele vai aumentando gradativamente de acordo com a velocidade do carro. Se você tiver 50 por hora e for para 60, 70, 80, 90, a velocidade do áudio vai aumentando gradativamente junto. Para ativar e desativar, clico nesse quadradinho verde. Se ele está branco, está desativado. Se ele está verde, está ativado. Voltando aqui, a gente vai ter também o relógio. Aqui a gente tem a opção de deixar ele sincronizado com o GPS. Novamente, o verde está sincronizado para ser ajustado de acordo com o GPS. Se eu aperto e fica branco, está desativado e eu tenho que colocar manualmente data e hora. Para alterar a data e hora, eu clico aqui no triângulo para baixo, para cima. Está vendo? Agosto, julho, 22, 21, por aí vai. Formato de data que eu quero, tudo aqui. Enfim, eu sempre gosto de deixar verdinho, que aí ele vai atualizar junto com o GPS. Aqui abaixo, fica o fuso horário. Novamente, clicando na setinha, a gente volta para o veículo. Então, a gente tem as configurações do veículo. Ajudas de condução, conforto e diagnóstico. Aqui a gente vai ter a ajuda ao estacionamento, onde a gente desativa os auxílios de estacionamento do carro, câmera de ré, sensor de ré. Novamente, verde está ativado, branco está desativado. Ante derrapagem, verde está ativado, branco vai desativar no mesmo instante. Para ativar novamente, a gente clica, fica verdinho, ele vai notificar que está sendo ativado, para ligar a ajuda ao estacionamento, novamente, no verdinho aqui. Em conforto, que eu não sei o que tem de conforto em limpador de ré, mas ok, eu sempre deixo desativado. Porque se você tiver em um lugar com poeira, seu parabrisa traseiro está cheio de terra, e aí você vai arranhar teu parabrisa, quando o limpador funcionar. Então, deixe sempre desativado. Além de não ter nada de conforto nisso, não tem função para mim. Às vezes, se for um dia de chuva, beleza, faz sentido deixar ativado, mas dias de verão, dias que não tem chuva, te recomendo desligar, para não arranhar teu vidro. Diagnóstico, a gente tem todos os defeitos do carro, ou manutenção, tudo que for diagnóstico no carro, vai acusar aqui. Novamente, a gente voltando, tem aqui as configurações do veículo. Só voltando aqui no áudio, uma coisa que eu quero mostrar para vocês novamente, é que aqui abaixo, na opção equalizador, ele já tem vários modos pré-dispostos. Então, flat, pop, jazz, rock, voz, música clássica, e o modo pessoal. Eu sempre deixo no modo pessoal, de modo que eu posso ajustar o grave, o médio e o agudo, de acordo com o meu gosto pessoal. Aqui na casinha, e aí, está tudo que, né, que já foi mexido no carro, a gente não tem mais o que mostrar para vocês. Então, como que a gente mexe aí no ar-condicionado do veículo? A gente clica aqui, e aí a gente tem todas as funções do ar-condicionado. Um item que eu confundi bastante, quando eu comprei o carro, era o seguinte, eu queria deixar no modo ventilação, e eu clicava em off, e achava que ia ficar ventilando, e não ficava, está vendo? O off, ele desliga completamente o ar. Então, para eu deixar em modo ventilação, eu preciso clicar aqui, ligar o ar-condicionado, e após isso, eu clico de novo no botão de ar-condicionado. Nota-se que fica um risquinho branco em cima, risquinho branco, ar-condicionado ligado, sem o risquinho branco, só ventilação. Se você quiser desligar tudo, você é obrigado a clicar em off, e aí desliga tudo, está vendo? Então, eu vou deixar aqui o ar-condicionado ligado. Aqui a gente tem um direcionamento, para-brisa, rosto, e pés. Ele seleciona até dois modos simultaneamente. Então, somente rosto, rosto e pé, somente pé, pé e para-brisa, pé e rosto, e por aí vai. Você pode colocar duas direções, simultaneamente, e não dá para colocar três. Voltando aqui, a gente tem aqui em cima, temperatura do ar, então aqui a gente tem, você pode segurar no quadradinho, e levar vermelho, o ar fica quente, azul, o ar fica frio, ou na setinha também. Então, você ajusta a temperatura que você quer. Voltando aqui, a gente está na tela inicial, e basicamente é isso. Aqui embaixo, a gente tem alguns botões físicos. O primeiro, recirculador do ar, o segundo, temperatura do ar, que é um atalho rápido. Então, para você colocar só em modo, de ventilação, ou desligar, esse botão te ajuda muito. Aqui a gente tem para ligar o ar-condicionado no máximo, olha isso, olha o barulhão. É um atalho rápido esse. Para desativar, novamente, somente aqui, está vendo? Você vai ter que vir aqui, eu acho um pouco chato esse máximo, por isso, ele só se desativa aqui. E aqui, pisca alerta. Logo ao lado do pisca alerta, travamento e destravamento de portas. Desembaçador dianteiro. E, por último, desembaçador traseiro. Então, basicamente, o vídeo de hoje foi isso. Para ver outras funções, Android Auto e Apple CarPlay, tem outros vídeos no canal. Deixa seu like, se inscreve no canal, e me segue para mais dicas aí, cara. Você vai aprender bastante coisas comigo, dicas, já tem algumas dicas no canal, assiste aí, deixa seu comentário, deixa seu like, e se inscreve. Muito obrigado pela sua visualização, e obrigado por se inscrever no canal também. Valeu, seja sempre bem-vindo, tá? Valeu, amigão! Tchau! Tchau!